Olá, você que nos acompanha nesta quinta-feira. Hoje nós celebramos Santo Antônio, chamado de Santo Antônio de Pado ou de Lisboa, aquele que com testemunho dos missionários mártires no Oriente, quis se tornar missionário franciscano. Muda de ordem religiosa e Deus providencialmente o colocou na Itália, onde ele exerceu o seu ministério como um grande amante da Palavra de Deus. Aquilo que diz Jesus no Evangelho de hoje, é necessário ensinar as pessoas a praticarem a Palavra de Deus. Santo Antônio, como também encarna bem o Evangelho de hoje, ele ensinou as pessoas e sobretudo as famílias a viverem a reconciliação em Cristo. Suas pregações, seus ensinamentos visavam a reconciliação das cidades e das famílias. Possamos nos espelhar na espiritualidade deste homem de Deus, buscar na Palavra a força para vivermos integrados, unidos, mas ajudar outras pessoas a viverem de forma harmônica e forma reconciliada. Que a santa missão, ir aos outros, sair de si, aproximar os outros de Deus e do Evangelho, seja nossa paixão, como foi também de Santo Antônio. Que ele interceda de modo especial por aqueles que estão em busca do seu amor, pelos casais de namorados, pelos casais em dificuldades, pelas pessoas que precisam de um encontro verdadeiro com Jesus, seu Senhor e Salvador. Santo Antônio, rogai por nós. Também, rogai por nós.